Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai ter o tempo todo correndo perigo Costa, me pegando fogo e te amando Se ela ligar, arco tudo e vou voando Tudo e corpo, eu tenho um sentimento amarrado Viver no futuro, esperando volta pra mim do passado Costa, me pegando fogo e te amando Se ela ligar, arco tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa entrar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Vem, vem, vem Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai ter o tempo todo correndo perigo Costa, me pegando fogo e te amando Se ele ligar, arco tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Costa, me pegando fogo e te amando Se ele ligar, arco tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa entrar Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trem tão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Já memorizei o seu corpo todo Pro caso da gente não se ver de novo Tô a quem doer, essa é a verdade Entre nós dois não cabe saudade Pra você, tô só mais uma carona No final de uma balada Que envolvi sabendo Somos dois grandes numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quanto é grande, mas não cabe sentimento Mas o é demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Adeus pro seu corpo no Mas o é demais Escutar o seu bye-bye Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver São Luís Pra você, tô só mais uma carona No final de uma balada Envolvi sabendo Somos dois grandes numa cama temporária Fazendo amor consciente que é só momento O quanto é grande, mas o quanto é grande O quanto é grande, mas não cabe sentimento É demais Depois do I love you Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Como é que eu faço? Saber que seu corpo nunca mais vai se ver Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois fazei Não tive coragem Tô vendo Tô vendo sempre que me faz saudade Tô evitando lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te pedi Hackearam me Hackearam me Ei, gente Marilha bem doça Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração no meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Hackearam me Hackearam me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te pedi Hackearam me Hackearam me Hackearam me Hackearam me Hackearam me Hackearam me Palavra. Essa conta a gente vai rachar no meio, você vacilou e eu só continuei. Se eu olhei pra alguém na rua, se outra mão me deixou toda nua. 50% da culpa é minha, 50% da culpa é sua. Se eu olhei pra alguém na rua, se outra mão me deixou toda nua. 50% da culpa é minha, 50% da culpa é sua. Um mal amado quando vê uma cerca pular. Ô Marília, e as puladas de cerca, amiguinha, tá como? Ei, Nayara, aí cê me complica, minha filha. Errei, eu errei feio, mas errei sozinha. Cê não é santa, eu não sou coitadinha. Essa conta a gente vai rachar no meio, você vacilou e eu só continuei. Se eu olhei pra alguém na rua, se outra mão me deixou toda nua. 50% é culpa minha, 50% é culpa sua. Se eu olhei pra alguém na rua, se outra mão me deixou toda nua. 50% é culpa minha, 50% é culpa sua. Se eu olhei pra alguém na rua, se outra mão me deixou toda nua. 50% é culpa minha, 50% é culpa sua. Um mal amado quando vê uma cerca pular. 50% é culpa minha, 50% é culpa sua. No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E o quê? Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais acertando, só a verdade do cintião. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. Por muito tempo procurei, pra minha vida uma razão, até que um dia encontrei, a dona do meu coração. Um rosto lindo de menina, com traços fortes de mulher, seu jeito meigo me fascina. Sem você não sei mais viver, foi numa noite de verão, quando cruzei o seu olhar, vi seus lindos olhos negros. O brilho claro do luar, sente meu corpo estremecer, quando seus lábios eu toquei. Enlouquecido de paixão, meu coração te entreguei. Será pra sempre em minha vida, tudo aquilo que sonhei. Você é a dona dos meus dias, com quem eu sempre viverei. Sem você não tem mais sentido, não consigo imaginar. Vai ser pra sempre em meu caminho, a luz do céu, o meu destino, e pra sempre irei te amar. Foi numa noite de verão, quando cruzei o seu olhar, vi seus lindos olhos negros. O brilho claro do luar, sente meu corpo estremecer, quando seus lábios eu toquei. Enlouquecido de paixão, escureceu minha visão, meu coração te entreguei. Será pra sempre em minha vida, tudo aquilo que sonhei. Você é a dona dos meus dias, com quem eu sempre viverei. Sem você não tem mais sentido, não consigo imaginar. Vai ser pra sempre em meu caminho, a luz do céu, o meu destino, e pra sempre irei te amar. Vai ser pra sempre em meu caminho, a luz do céu, o meu destino, e pra sempre irei te amar. Vai ser pra sempre em meu caminho, a luz do céu, o meu destino, e pra sempre irei te amar. Vai ser pra sempre em meu caminho, a luz do céu, o meu destino, e pra sempre irei te amar. Vai ser pra sempre em meu caminho, a luz do céu, o meu destino, e pra sempre irei te amar. Vai ser pra sempre em meu caminho, a luz do céu, o meu destino, e pra sempre irei te amar. Não, hoje não, o amor que um dia eu te dei me fez muito mal. Me fez muito mal Ai Fran! Vai, foi demais Não quero gostar de ninguém Já sei o final Eu só me dou mal Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final É sempre igual Nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade Alguém assim começou Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Só vai trazer Meu anjo azul Vai, foi demais Não quero gostar de ninguém Nunca é tarde Pra descobrir pra descobrir um amor Que verdade Não quero gostar de alguém Pra descobrir um amor Que verdade E alguém assim começou E alguém assim começou Meu anjo azul Meu anjo azul Meu anjo azul O meu anjo azul Não quero gostar de alguém Você sabe onde está Entrando Se envolvendo comigo Você sabe que vai Até o tempo todo Correndo o perigo Costa Me pegando Fogo e te amando Se ela ligar Se ela ligar Largo tudo E vou vovando E vou vovando Não quero te ver Chorar Por isso Não espero Que eu não possa Vem Você tá preparada Pra julgar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Mas que feito Tira aquele Três anos Todo do meu Vem Você tá preparada Pra julgar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Mas que feito Tira aquele Três anos Todo do meu Peito E segura Na cama Porque no coração Não tem jeito Você sabe onde está Entrando Se envolvendo Comigo Você sabe Que vai Dar o tempo Todo correndo O perigo Costa Me pegando Fogo e te amando Se ele ligar Largo tudo E vou voando Dois de corpo Solteiro Sentimento Amarrado Vivendo o futuro Esperando Volta pra mim Do passado Posso estar Lhe pegando Fogo e te amando Se ele ligar Largo tudo E vou voando Não quero te ver Chorado Por isso não Espero Que eu não Posso dar Você tá preparado Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ele dormiu Com outra Me ajuda Faz-me enfeito Tirar aquele Três tão gostoso Do meu peito Você tá preparado Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ele dormiu Com outra Me ajuda Faz-me enfeito Tirar aquele Três tão gostoso Do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Te amar Foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro Outra vez Se acaso Precisar Por você Não me arrependo Das loucuras Que eu já fiz Por você Estou sofrendo Mas te amar Me faz feliz O amor É um laço Aperto Muito perto Tiro certo Esperando Alguém cair Iludir Se ferir Seu amor É desse jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Te amar Foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro Outra vez Se acaso Precisar Por você Não me arrependo Das loucuras Que eu já fiz Por você Estou sofrendo Mas te amar Me faz feliz O amor É um laço Aperto Muito perto Tiro certo Esperando Alguém cair Iludir Se ferir Seu amor É desse jeito Manoso Safado E gostoso Do ar O amor É um prato Quente Atraente Envolvente Mas a gente Se servir Regulir Repetir Seu amor É um jeito Bom De viver Eu não vou Te esquecer Nunca mais Jonas Somos Palmeirense Jonas O amor É um laço Aperto Muito perto Tiro certo Esperando Alguém cair Iludir Se ferir Seu amor É desse jeito Manoso Safado E gostoso Demais Seu amor É um prato É um tempo É um tempo Viver Eu não vou Te esquecer Nunca mais É um tempo Coisa boa Menino É um tempo É um tempo É um tempo E saia de corpo baixo de barquinha de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, 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 são anos 60 que quase se arrebenta de tanto se estregar Então requebra, estrega, requebra, estrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então requebra, estrega, requebra, estrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, rebolando até o chão Vai de bundinha, revestendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, estregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, revestendo a cinturinha sem deixar cair no chão Achei, Té Luís! E vai de frente, requebrando, estrega no chão E vai de frente, requebrando, estrega no chão E vai de frente, requebrando, estrega no chão Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, 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 são, toca, cola, mora, coça Toda hora de tanto se entregar De saia, de corpo, baixo, de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, 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 são anos sessenta Que quase se arrebenta de tanto se entregar Então, requebra, estrega, requebra, estrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comade Então, requebra, estrega, requebra, estrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comade E vai de frente, requebrando, estregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, estregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo você não está De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu mundo O que eu sei Não tem sentido Me ver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você Te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer? Se a solidão insiste Em me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Tudo bem Não tem sentido Me ver sem teu amor Sempre que eu respiro Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim por ver Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Me livrar de tanto amor Esquecer O seu amor Terminou O que eu vivo Sufocado em minha dor Esquecer O seu amor Terminando Consigo Esquecer Esquecer O seu amor Sempre que eu respiro É por você E te amar Me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Subocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Vai Nunca mais Eu quero pensar em você Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz Não Hoje não Hoje não O amor que um dia eu te dei Me fez muito mal Me fez muito mal Vai Fran Vai Vai Foi demais Não Não Quero gostar De ninguém Já sei No final Eu só me dou mal Só me dou Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei E o final É sempre igual É sempre igual Nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade Alguém assim começou Esse meu amor Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer O sol vai trazer Meu anjo azul Vai Foi demais Não quero gostar Não quero gostar De ninguém Já sei O final Eu só me dou mal Só me dou Só me dou Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei O final É sempre igual Nunca é tarde Nunca é tarde Pra descobrir um amor Nunca é tarde De verdade Alguém assim começou Eu sou Esse meu amor Eu sou Esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer Só vai trazer Só vai trazer Meu anjo azul 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 Alô Malzix Você dá performance hein Te amar Foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro Outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor É desse jeito Mãe Safado E gostoso No ar O amor É um prato quente Atraente Envolvente Mas a gente se servir Engolir Repetir Seu amor É um jeito bom De viver Eu não vou Te esquecer Nunca mais Te amar Foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro Outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Iludir Te ferir Seu amor É desse jeito Mano Safado E gostoso Do ar O amor É um prato quente Atraente Envolvente Mas a gente se servir Engolir Repetir Seu amor É um jeito bom De viver Eu não vou Te esquecer Nunca mais Nunca mais Jonas Soumos Palmeirense Jonas O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando Esperando Alguém cair Afraente Afraente Envolvente Mas a gente se servir Engolir Repetir Seu amor É um jeito bom De viver Eu não vou Te esquecer Nunca mais Seu amor É um jeito bom De viver Eu não vou Te esquecer Nunca mais Seu amor É um jeito bom De viver Eu não vou te esquecer nunca mais Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo vou ser Me gusta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado O que eu sei Não tem sentido Me ver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você Te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Não consigo me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer Se a solidão insistir Em me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está Estar comigo Tudo bem Não tem sentido Me ver sem teu amor Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim Por quê? Estou num deserto Sem saber Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Esquecer O seu amor Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Esquecer O seu amor Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor 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 Ficou em mim Ficou em mim Um adeus Que deixou esse medo Com medo de amar Eu já amei uma vez De sentir A força de sentir A força de uma paixão A gente A gente às vezes A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não Não olha assim Não Você é linda demais Em tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim Não Porque até Sou capaz De atender Esse meu coração Que só diz que te quer Ai Eu já amei uma vez Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A gente às vezes Se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não Olha assim Não Você é linda demais Em tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não Olha assim Não Porque até Sou capaz De atender Esse meu coração Que só diz que te quer É E se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida Você ainda abriria mais uma? Pra você só mais um rolê Só mais uma ressaca Ela outra marca Outro gatilho Outro trauma Enquanto finaliza a saideira Vistão e sonho de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada fazendo plano Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade Cadê meu filho? No seu lugar Eu teria vergonha Por mim ela teria te beijado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é Hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Se enxergar que ela é brilhante Ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Carga essa mulher e caga Carga ela e casa Dessa sua busca incessante Deixe na minha terça Nasce o que tem dentro de casa Ele fica procurando, procurando Não tá bonito não Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama E não aproveita que ela nem sonha Quem você é Imagina ela beijando o outro agora na sua frente Respeita a sua namorada Carga essa mulher e casa Carga ela e casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Carga essa mulher e casa Carga ela e casa Dessa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica, diferente, especial, incomparável, acima da média? Tá aí do seu lado Tá aqui do seu lado Marília Mendonça Fecha a calça, Santropé que deixa o miguinho de fora Entra na roda e revolta Entra na roda e revolta, revolta sem parar É gera, gera geração Coca-Cola molha a calça toda hora de tanto se entregar Saia de corpo Saia de corpo, baixo de barquinha de fora Entra na roda e revolta, revolta sem parar É gera, gera geração São anos 60 que quase se arrebenta de tanto se entregar Então requebra Então requebra, estrega, requebra, estrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então requebra, estrega, requebra, estrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, rebolando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, estregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Acerteiro isso! Fecha a calça, são tropeques, deixa o piquinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração Coca-Cola, mora, caça toda hora de tanto se entregar De saia, de corpo, baixo, de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração São anos 60 que quase se arrebenta de tanto se entregar Então requebra, estrega, requebra, estrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar Então requebra, estrega, requebra, estrega no cumpade Ele levanta e acende, acende o fogo da comar E vai de frente, requebrando, estregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, estregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Daутствio de Lemos E vai de frente, requebre, estrega, requebrando, estrega no chão E vai de frente, requebre, estrega no chão E vai de frente, requebre, estrega no chão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal As vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu gosto Nem sei quanto tempo faz Vejo nosso amor se afastando E entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei, quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais Eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Vendo a nossa paixão Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu gosto Nem sei quanto tempo faz Vejo nosso amor se afastando E entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei, quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais Eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Não importa quem foi Se eu errei, quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim já virou solidão Foram sonhos demais Foram sonhos demais Tantas noites iguais Eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Sinto o coração Sinto o coração